O primeiro Gospel Download Free Festival, a banda que nós temos para apresentar a você, é uma banda excelente, rock'n'roll, claro, puro e simples, mas sobretudo cristão. Eu estou falando da banda Apólite. A banda Apólite tem à sua frente o pastor Francisco Menezes, meu amigo pessoal, meu parceiro, e ele tem estruturado a banda para ser um instrumento de Deus, tanto para edificação quanto para evangelismo. E eu indico a você que você procure aí as redes sociais da banda, os canais, tanto no Facebook quanto no YouTube, curta lá, curta os vídeos, deixe seus comentários, dê essa moral para a banda, porque a banda merece. A banda Apólite já lançou dois álbuns, o álbum Luz e Trevas, que está disponível tanto no meu blog, o Gospel Download Free, como no blog do Gustavo Rosto, o Christian Download, e você vai poder fazer download gratuito desse primeiro álbum. Excelente, eu indico a você o álbum Luz e Trevas. E agora, recentemente, dia 28, a banda Apólite lança seu segundo álbum nas plataformas de streaming. Estou falando do álbum Reconstruir. Então vá lá nas plataformas de streaming, curta, deixe seu comentário nos vídeos, enfim, dê essa moral para a banda, que a banda merece. Meu querido, minha querida, eu tenho um prazer enorme de ter tocado bateria nessa apresentação da Apólite. A Apólite me deu esse presente, né, mês de agosto agora será o meu aniversário, e a banda Apólite me deu esse presente de permitir que eu toque bateria, né, nessa apresentação. Então, deixo para vocês aí, rock'n'roll cristão, muito bem feito com a banda Apólite. Bom, pessoal, nós estamos aqui no Gospel da Load Free, né, esse festival aí com várias bandas de vários estados, louvando o Senhor, trazendo uma mensagem positiva aí para a tua vida de salvação. Então fica com a gente aí nos próximos minutos, tá bom? Só músicas autorais aqui da banda Apólite, João Pessoa, Paraíba. Um abraço aí no teu coração. Primeira música que nós vamos tocar, se chama Decisão. Vem, crevas, produtos, Você não quer se arrepender, o perdão dele receber, você não quer o confessar, pra vida eterna desfrutar. Você não quer se arrepender, o perdão dele receber, você não quer o confessar, e a vida eterna desfrutar. Buscando nos amigos uma satisfação, Tovando coisas loucas sem pensar, A vida é passageira. A vida é passageira e temos que decidir, o que farem com todo o meu tempo aqui. Você não quer se arrepender, o perdão dele receber, você não quer o confessar, O perdão dele receber, você não quer o confessar, que a vida eterna desfrutar. E pare e pense, veja um pouco ao seu redor. Muitos já cairão, Muitos já cairão e hoje são no pó, A decisão é sua e tome de uma vez, Viver em luz ou trevas, Mas foi você que fez... Ah... 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 A estrela brilhou, o menino nasceu Chegava ao mundo, o filho de Deus Naquele deserto, o diabo perdeu Em quarenta dias, o bem venceu O cego enxergou, a lepra se foi A fome acabou, e o pão sobrou E a tempestade, no barco se desfez Quem é esse homem, pergunta Pedro fez Quem é ele? Quem é ele? Ele é o pordeiro e o leão Reino, rei, senhor dos senhores Vão da vida, luz do mundo Morreu na cruz, mas reviveu Está voltando Está voltando Está voltando Está voltando Está voltando Quem me segue, anda na luz Deixe tudo Reino, rei, senhor dos senhores Vão da vida, luz do mundo Morreu na cruz, mas reviveu Está voltando 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 Bom, vamos agora cantar uma música chamada Palestina Está voltando 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 Estão Está voltando 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 Estou 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 voltando Lembrar de toda aflição Tua graça é melhor do que a vida Teu amor curou minhas feridas És o rei do meu coração No teu espírito a chave De toda liberdade No teu espírito a chave Para a liberdade foi Que Cristo nos libertou Para a liberdade foi Livre, eu sou livre 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 Também tem uma mensagem aí para o teu coração Em João 3,16 Um versículo muito famoso Diz que Deus amou o mundo De tal maneira que deu o seu filho Umigento para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Então olha as informações Deus existe Tem que haver uma fé nele Existe uma salvação E há algo Depois da morte Então em Cristo, em Deus Na Bíblia, todas as respostas Que o ser humano precisa estão lá Tudo que eu preciso Está na palavra de Deus Então deixa eu te dizer algo para te abençoar Busque esse Deus Busque um encontro Busque saber quem Deus é Esse é o sentido da vida Sabe, conhecer O nosso Criador, o nosso Pai, o nosso Senhor O mundo está nessa bagunça Por causa do pecado Esse não é o plano de Deus Mas em Cristo tudo pode ser restaurado Quando você coloca o seu coração em Cristo Você muda os seus sentimentos Sua prioridade, sua visão sobre família A sua esperança no futuro Porque olha só, todos nós vamos morrer Mas a Bíblia garante que tem uma vida eterna Então você precisa ter esse encontro com Deus Para se reconciliar com Ele E para saber que a morte não é o fim A morte é um começo É um começo A Bíblia fala de um julgamento também Sabe, para mim, para você e para todos Todos vão passar por isso Mas se eu quero estar diante de Deus E não ser condenado Eu tenho que ter Cristo no meu coração A Bíblia é o único livro Que está falando do início do mundo E do fim do mundo E tudo está acontecendo Então você que está aí Vendo as bandas Sabe, de vários estados tocar Nós temos uma música com uma mensagem muito positiva Mas essa mensagem não é uma autoajuda, entende? Essa mensagem, na verdade É a solução para tudo De problema da minha vida e da sua Nessa vida e na próxima Então eu espero que você seja tocado Eu espero que você pare Para buscar Deus Porque olha Aí na tua casa Se você abrir a Bíblia e ler A Bíblia é o único livro Que o autor está sempre presente Então que Deus te abençoe Que Deus te fortaleça Que Ele enche o teu coração de esperança E que você queira crer em Cristo Para ter vida eterna Deus te abençoe Bom, para finalizar Nós vamos cantar uma música Que fala do retorno de Cristo E esse é o assunto mais importante Da tua vida e da história da humanidade Você foi criado para ter um encontro com Deus Você foi criado para adorar a Deus Jesus está voltando Os sinais estão aí Então se arrependa Creia Busque esse Deus Enquanto você pode buscar Leve isso muito a sério Jesus está voltando A fome, a peste, desarmonia A medo no povo Todos os dias E a falta de amor É o que influencia E a falta de amor É o que influencia Sei Jesus Cristo está voltando Sei Jesus Cristo está voltando Sei Eu vejo no jornal O medo chegar Escuta essa notícia Em todo lugar Eu fico esperando O fim chegar E fico imaginando Quem vai me salvar E vem se cumprindo A profecia A palavra é pregada Todos os dias Trazendo muito amor E alegria Agora que ele é trelos Em sua companhia Sei Jesus Cristo está voltando Sei Jesus Cristo está voltando Sei Não fique esperando A morte chegar Não fique esperando O céu desabar Sei que avisado Você já está Sei que avisado Você já está Não fique esperando A morte chegar Não fique esperando O céu desabar Sei que avisado Você já está Sei que avisado Você já está Sei Jesus Cristo está voltando Sei Jesus Cristo está voltando Sei Não fique esperando a morte chegar Não fique esperando o céu desabar Segui avisado, você já está Segui avisado, você já está Não fique esperando a morte chegar Não fique esperando o céu desabar Segui avisado, você já está Segui avisado, você já está A humanidade está perdida Procurando se encontrar Vive em um beco sem sair Não sabe onde vai chegar Sua opinião está dividida E não tem amor pra dar Enquanto busca uma vacina Para poder respirar Corta uma máscara por cima E não consegue enxergar Que esse tempo é disciplina Para a fé poder frotar A solução está em Deus A salvação está no Filho de Deus A solução está em Deus A salvação está no Filho de Deus Ainda existe a exploração Ainda existe a exploração Em países que são livres Ainda existe a exploração Dos pequenos aprendizes Enquanto isso todos são Manipulados Vocês sabem Que a internet Em um botão Mantém tudo em você O assassinato O assassinato virou moda O desejo de matar Quantos casais assinam hoje O direito de abortar Assim caminha a humanidade Em total evolução Virando um monstro incontrolado Em sua própria geração Nem olhos virão Ouvidos não ouvirão O que Deus já preparou O que Deus já preparou Ah, 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 ah